salve rapaziada estamos aí de volta então voltar a fazer meus gravações aqui né mostrando sempre o que eu faço de manutenção no suprema no ômega no outro ômega e agora temos mais um carro na garagem que eu acabei adquirindo agora início do mês de maio e eu quero compartilhar com vocês a experiência que eu tive né de botar esse outro carro na garagem meu primeiro 4 cilindros em meu primeiro 4 cilindros e não é um chevrolet então eu vou apresentar o carro aqui pra vocês depois vou contar um pouco aqui do do que que de como esse carro chegou até mim né e qualquer nossa idéia e que a gente pretende fazer de manter o carro nem então sem mais enrolação vamos direto ao assunto bom então pessoal se trata do focos guia 2011 2.0 16 válvulas né motor duratec é 2011 não sei se já falei completão com o modelo guia é o topo né da da ford nesse ano antes de ser o até esqueci o outro modelo lá da ford é uma jornada de ford mas vamos lá né tentando aprender aqui bom então é um guia um câmbio manual esse câmbio aqui é o ib5 que dá uma facilitada vamos trás do carro aí ó 77 mil quilômetros e 78.8 são que eu rodei com o carro desde que eu comprei um pouquinho mais aqui é isso mas vamos lá só as rodinhas aqui já tá calçado com um pneuzinho momo porque os pneus estavam podres aí ó se não me engano o nome dessa cor é prata geada né tem um outro tom de prata aquele que é meio dourado que eu até achei que era a cor desse carro antes de eu ter ido ver ele lá mas é o prata comum mesmo protejada então é um carro totalmente original aí com seus 77 mil quilômetros basicamente o carro é esse mas vamos lá falar um pouco aqui sobre ele né ele esse carro aqui né ele era de um amigo do meu sogro ex-colega de trabalho já tava aposentado ele tirou esse carro zero ele usava basicamente esse carro aqui só pra pra viagens porque ele trabalhava em cidades diferentes ele tinha que trabalhar em diversas cidades ao longo da carreira dele no trabalho né e então o uso dele foi prioritariamente uso em estrada né essa quilometragem aí praticamente toda em estrada então ó fechei o carro aqui porque o pessoal lá tá cortando a grama ver se consigo fazer um som melhor aqui um pouco não tem microfone nem nada mas vamos lá então esse carro aqui a gabriela minha namorada antes dela ter o astra vermelho ela tinha um astra azul que foi o primeiro carro dela e quando ela tava procurando o carro pra comprar ela tentou comprar esse carro aqui desse senhor amigo do meu sogro e ele na época não quis vender isso foi questão de sei lá em mais de seis anos atrás ele ainda usava o carro ele usava pouco mas ele ainda ele sempre foi muito apegado ao carro né então naquela época ele não queria se desfazer do carro não queria vender agora já tem quatro anos mais ou menos que ele fez uma operação na perna acho que se não me engano a perna esquerda ele não dirigia mais o carro então na verdade a escolha do focus já foi pensando nessa nesse problema na perna que ele tinha porque a abertura do focus aqui eu não consigo abrir porque tem a parede aqui do lado mas a abertura do focus é bem grande pra entrar aqui no carro fica bem fácil então a escolha do focus já foi um pouco por causa disso né por causa do problema que ele tinha na perna mas esse problema se agravou então ele nunca mais dirigiu esse carro pessoal tava há quatro anos parado na garagem parado parado o carro não não saia mais do lugar se eu não me engano eles só trocaram ele de vaga ele ficava numa vaga da garagem depois ele foi movido pra outra vaga num num canto assim né onde ele não atrapalhava muito os outros os outros moradores lá né do condomínio que ele mora então quando eu fui ver o carro antes de ter ido ver o carro né a minha namorada ela foi jantar lá na na casa deles né desse casal e e eles comentaram e o focus né ele aí eu vou pegar aquele carro e vou vou mandar no ferro velho sabe falou assim ah vamos livrar desse troço né chega e daí a gabriela me falou isso e eu não 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 peraí peraí vamos conversar né vamos conversar sobre isso aí então a gente eu ela me explicou bem como é que era o carro né ela já disse que ele cuidava sempre bem do carro ele fala que ele nunca cuidou do carro não sei que que não fazia nada mas é óbvio que ele mantinha o carro sempre em boas condições mas não tem não tem nenhuma alteração assim estética nada né nem nem estética nem de elétrica aqui tá vendo rádio original funciona o som é perfeito tudo no carro está perfeito mas aí ele ela me falou e eu bom vamos lá né eu pensava assim se o carro tá parado é um carro bom pra levantar né botar tudo em dia e depois vender né vender pelo valor normal dele e conseguir um lucro digamos assim né mas quando eu fui ver o carro pessoalmente eu de longe eu já vi assim não 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 esse carro aqui vai ser pra ficar né se trata de um 2.0 16 válvulas guia 2011 já é flex com caminhãozinho manual aí eu olhei o carro ali assim ó sem brincar o carro parece o meu ômega tá mais sujo do que o focus que faz quatro anos que não tomam banho que não é limpa interna nada claro que aqui tá bem sujo né porque não é limpado há anos mas também tem até marca de mofo aqui ó isso aqui isso aqui é mofo mofo aqui no banco traseiro dá pra ver bem também as marcas de mofo o carro tava parado porém eu entrei no carro e ainda senti aquele cheiro de carro novo dentro do carro aí eu perguntei a quilometragem e não soube me dizer aqui a gente já trocou acho que eu tenho aqui ó mostrar pra vocês quando eu fui ver o carro olhei tá né tudo perfeito aqui os botões estão um pouco gastos né que dá pra ver que eles ficam pouco a pintura fica com bolha mas olha só o ar condicionado aqui perfeito isso aqui eu tinha visto que era crônico né que o pessoal sei lá como é consegue mas desgasta essa grafia dos botões aqui e eu olhei mas tá legal né o carro tá todo certinho tudo perfeito daí eu a troca de óleo que tava vamos ver se consigo focar aqui ó tá ali ó dia 13 de 2 de 2018 óleo 1040 com a quilometragem pra próxima troca né 73 mil não ele tinha 73 mil a próxima troca com 83 e eu falei bom se ele não usa o carro há 4 anos então esse adesivo aqui 2018 possivelmente foi a última troca né que foi feita no carro então eu tava supondo que o carro tinha entre 73 e 83 mil quilômetros então e isso vai já é um bom indício né a gente não tinha conseguido ver o motor porque tinha uma bicicleta que ficava pendurada na parede bem em cima do do motor ali e a gente na primeira visita não conseguimos abrir o capô né abrir o cofre ali ver como é que tava mas quando eu vi o carro no estado que ele tava eu já pensei esse carro aqui eu já sei que não vai ser uma incomodação que vai ser facinho de botar ele de volta né fazer ele funcionar botar a questão de fluidos em dia e tal então foi basicamente eu fazer uma conta de o quanto que eu previa gastar assim numa revisão inicial e fazer uma proposta pra ele então marquei um outro dia conversei dei a proposta e ele dele contar a história e conta a história aí de repente ele não é com muita dor no coração mas eu vou aceitar essa proposta assim e daí a gente fechou a proposta e botão tá beleza depois eu ia vir com uma bateria né porque pelo menos pra ligar o carro pra poder não não ligar o motor né minha intenção era só ligar o a parte elétrica pra poder manobrar o carro até um guincho né então eu ia conseguir botar um guincho dentro do condomínio lá dele e levar até a mecânica mas aí o meu mecânico se prontificou aí junto né pra gente ver se o carro tava legal assim a questão de fazer funcionar e dito e feito a gente botou a bateria lá foi incrível assim acho que na a primeira tentativa o motor pegou e morreu pegou e morreu assim mas bem de imediato e já apareceu uma mensagem assim avaria no motor e eu eita maravilha né mas daí o mecânico lá ele tinha visto ali a vareta do óleo tava legal né já não tinha mais a bicicleta lá na frente a gente botou abriu o capô botou a bateria tentou fazer pegar essa primeira vez deu ele avaria no motor aí ele desligou desligou a parte elétrica pisando a embreagem esse carro aqui como ele tem o start stop né basta só pisar na embreagem e segurar o botão aqui e daí ele foi tentando ligar a gasolina também velha lá há quatro anos né no mínimo quatro anos e depois na quarta quinta tentativa o motor funcionou meio se falhando ele desligou de novo e daí deu mais uma partida e pronto o motor funcionou ar-condicionado saiu gelando aí eu bom beleza vamos rodando né a oficina era menos de dois quilômetros da residência né desse senhor eu peguei o carro tava tudo tão encrustado encrustado né que eu tirei o freio de mão botei a marcha ré e o carro parecia que tava com o freio de mão puxado né porque o freio de mão sistema desse carro aqui é nos discos traseiros então eu soltei o freio engatei a ré e nada aí eu dei mais uma acelerazinha deu só um barulho metálico seco assim pá e daí o carro soltou o freio né e rodou normal fui rodando a oficina como o volante tava puxando um pouco pra direita e e claro barulho de disco senti o volante aqui assim ó balançando bom vamos revisar tudo né e e vamos botar pra rodar mas então foi isso foi esse a minha primeira rodagem com esse carro né foi nessa condição já deixei na oficina na oficina do Marcelo e do Ricardo que é a Brankovski se não me engano é Brankovski reparo automotivo algo do tipo eu vou deixar o link embaixo aqui porque os caras são parceiraço mesmo eles pegam todas minhas lasanhas sempre e e eles já fizeram um vídeo dessa primeira revisão que fizemos lá então foi lampadinha foi trocar o filtro de cabine aqui esse botão também eles removeram o botão lubrificaram porque o volume tava meio louco aqui assim quando eu peguei tá pedindo code eu não tinha visto o manual tava aqui dentro também é foi só botar o code o rádio já funcionou mas ele teve que desmontar esse botão além das trocas de todos os fluidos ali da frente né filtros filtro de combustível a uma lampadazinha do farol de neblina a lâmpada da cortesia ali também e eles mostram lá um pouco mais detalhadamente né sobre toda essa manutenção então já foi trocado o coxinho do motor estava totalmente estourado o superior aqui da direita foi trocado umas solenoides do coletor de ar ali da admissão e o par de amortecedor traseiro e o par das bieletas traseiros então de manutenção inicial foi feito isso agora o que a gente precisa fazer aqui eu acho que hoje mesmo eu vou eu vou pegar essas rodas aqui e vou deixar para reforma ela até essa aqui por exemplo não tá não tem muito ralado se eu lavar ela vai ficar bem bonita inclusive porém essa roda aqui essa aqui ela tem um amassado dá para ver mais pela parte interna dela tem um amassado deve ter pego um buraco aqui bem forte né ou vários e as rodas também tem raladinhas aqui não dá para ver aqui essas colatinhas aqui já não são as dele porque as dele estavam se não estavam todas quebradas se salvou uma deixa eu ver se eu acho aqui a calotinha original ela é prata né ó essa é a original só que aqui ó só tem um dentinho o resto foi se quebrando tudo também essa aqui é a original ford eu procurei a original ford para comprar coisa de 70 reais cada calotinha e essas paralelas aí o conjunto é 60, 70 reais então pessoal depois que eu tirei o carro da oficina lá de de manutenção mecânica e tal eu levei para montar os pneus e fazer o alinhamento porque a gente conferiu toda a suspensão e não tinha nenhuma folga não tinha nada ele estava suspeitando que o amortecedor esse aqui podia ter algum empeno né porque o pneu do dianteiro lá do motorista aqui ele estava todo comido por dentro e não tinha nenhum problema mais de mecânica né suspensão toda perfeita então a gente pensou deve ter algum empeno em alguma coisa mas a gente colocou o carro lá na aqui na Indy Pneus Cavalhada, Porto Alegre indico 100% ali serviço de geometria do pessoal não é aqueles que vai querer te te condenar o carro inteiro para trocar peça eles vão fazer o que tu pedir no carro e claro se eles indicarem alguma coisa que tem problema um batente alguma coisa um terminal com folga eles vão apontar e vão te mostrar onde é que é então a primeira coisa ele levantou o carro foi lá mexeu em todas as rodas e falou bah realmente não tem folga nenhuma aqui no carro tá zero e daí ele fez botou geometria botou o carro em geometria ainda tava dentro dos limites superior e inferior mas claro né que não tava 100% alinhado então ele alinhou o carro a traseira praticamente não precisou mexer a dianteira foi só ajustar e o volante foi botar ele em centro de novo né e o carro ficou perfeito tá rodando liso tá mecanicamente ele tava grilando com a gasolina de 4 anos eu enchi o tanque com gasolina aditivada de teclinha até foi e o carro tava grilando e tava com dificuldade na primeira partida no dia assim né primeira do dia ele apagava dava a partida ele morria e esse sintoma depois que eu já enchi o tanque a primeira vez já se foi embora então o carro já tá 100% funcional tem que reformar as rodas como eu tava falando porque aquela tem amassado e as dianteiras tão bem bem surradinhas né tem bastante amassado assim e eu tô pensando em mudar a cor dessas rodas e vai ser a próxima coisa que eu vou fazer acho que hoje mesmo eu vou deixar essas rodas pra fazer um fazer essa reforma e vou fazer todo o processamento aqui de estética né no carro vamos fazer toda a lavagem aqui vamos fazer uma eu vou fazer um outro vídeo e eu vou postar em outro canal todos os meus serviços que eu faço aqui na looks detail garage né quem não sabe eu trabalho com detalhamento faço polimento higienização enfim eu só não trabalho com pintura mas o resto tudo aqui a gente faz no carro lavar por baixo lava o motor como o carro prata não aparece muito mas ó dá pra ver que o carro tá bem sujo né então toda a parte de lavagem detalhamento eu vou postar no meu segundo canal que eu vou deixar o link na descrição embaixo assim como o link da oficina do do Brankovski lá Ricardo Brankovski e Marcelo Bolzan eu vou deixar o link porque o serviço deles é muito fera tem que indicar não tem como né sempre que tem gente que precisa sempre indica a oficina deles os caras sempre matam tudo direitinho e o meu canal looks detail garage eu já tenho o instagram vou deixar o link também eu vou fazer primeiramente eu vou começar pelo interior né a gente vai tirar todos esses mofos aqui deixar tudo bonito tudo novinho tratado e todo esse procedimento eu vou explicar nos vídeos lá que produto que eu uso como que eu faço cada caso é um caso né esse aqui é um carro que tá parado há quatro anos então tem coisas que a gente tem que ter um cuidado diferente como banco de couro como tá bem sujo e então todo o vídeo detalhado vai sair no meu segundo canal que eu não quero misturar também muitas coisas né porque as vezes tô fazendo um Focus um Monix ou qualquer outra coisa que não é referente aos ômegas e aqui agora ao nosso sedanzão aí olha não sei se vou conseguir abrir aqui o porta-mala mas olha o tamanho disso aqui é grande mesmo hein eu acho que é maior que o do ômega e aqui tem esse tipo de abertura aqui no porta-malas então a gente consegue aproveitar 100% do tamanho do porta-malas que já como no ômega ele tem aquele braço que vai pra dentro que ali acaba atrapalhando um pouco né e aqui no Focus não tem esse carro aqui é muito bem acabado acho que é da melhor época da Ford depois acho que já começou a cair um pouco a qualidade mas esse carro aqui sensacional o isolamento acústico dele é muito bom o rodar dele se ouve muito pouco é um carro muito confortável de dirigir e de passear né a altura da suspensão dele é bem alta olha aqui cabe a mão inteira que é normal né carro de passeio normal e talvez isso mude tá não vou colocar não vou cortar mola nem nada se eu mexer vai ser mola esportiva de marca boa conversei com os vendedores da Deibac eles falam que a suspensão vai baixar 3 centímetros 3 centímetros aqui vai baixar dois dedos então só vai dar uma baixada um pouco na dianteira na traseira porque como esse carro aqui não tem uma a versão do do sedã ele é um enxerto dado hatch né então só existe o kit de mola e back pro focus hatch e já a própria e back indica colocar um calço na traseira por causa do peso adicional que o sedã tem em relação a carroceria do hatch né então mas é isso aí está apresentado o carro nosso novo focus o instagram dele é ocusfocus.mk 2.5 né que ele é a versão 2.5 né do 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 focus aqui no Brasil e tudo que eu for fazer de upgrade de manutenções no carro eu vou compartilhar com vocês também que a gente não vive só de ômega né e falando em ômega tem bastante coisa pra fazer eu comprei basicamente toda a suspensão do ômega 4.1 o verde ele vai pra oficina do do marcelo lá em breve eu vou deixar pra ele fazer porque é muita coisa vamos fazer toda a suspensão dianteira e traseira e rebuild dos freios todos eu queria fazer em casa mas aqui acaba que eu acabo perdendo espaço né e eu não consigo trabalhar hoje em dia eu trabalho aqui eu uso essa minha garagem aqui pra fazer higienização polimento lavagem lavagem de chassi lavagem de motor né como tenho falado então pra mim é ruim ficar com o carro parado aqui e mecânica né como pra mim é praticamente um hobby o que leva pra fazer o que o mecânico lá o Marcelo faz profissionalmente em questão de horas eu levaria alguns dias então basicamente é isso aí né manutenções eu tenho deixado lá pro Marcelo fazer e eu tô pegando pesado na parte de detalhamento automotivo e é isso aí pessoal então em breve vai ter notícias aí tanto do Focus quanto do Ômega eu vou fazer um vídeo de atualização do estado do Ômega pra vocês verem tem bastante coisa pra fazer nele e tudo que for aparecer do Focus vai tá aqui também então é isso aí rapaziada um abraço e tamo junto